Oi gente, mais um vídeo especial aqui do Rio de Janeiro e hoje eu tô com mais uma carioca linda que tem um estilo de vida super saudável e ela passa tudo isso pras pessoas, a Carol! Oi gente, tudo bem? Oi gente! Então a gente vai contar pra vocês como que aconteceu isso. Se você tá chegando agora, eu sou a Giovanna e esse é o meu canal. E hoje eu vou trazer uma dica de uma amiga minha, que mudou completamente o estilo de vida dela, a alimentação e principalmente o corpo por causa de escolhas que ela fez. Então, a vida inteira eu tive sobrepeso, eu sempre fui gordinha, desde pequenininha, tipo, criança, xexão, coisa dessas, xexaninha, tipo, incomodou. Sempre me incomodou, eu sempre tentei, mas assim, eu tentava naquelas, né? Eu ia um dia na academia, faltava um mês, comia um dia, comida natural e comia McDonald's o resto da semana. Foi assim a vida inteira. Eu fiz dois intercâmbios que me engordaram muito, meia muita besteira pra poder não gastar dinheiro. Comecei a engordar, engordar, engordar. Você falando isso, eu lembro também que quando eu mudei pro Rio, quando eu cheguei, engordei muito, porque eu fui comendo, 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 engordei uns 4kg, tipo assim. E aí, comecei a ir à faculdade, engordei mais ainda, e eu comecei a estagiar, a gente se conheceu. E eu comecei mais ainda, porque eu ficava fora 15 horas por dia, porque a solução, assim, que eu ia pra tudo, era comer. E comecei a namorar na mesma época, aí já sabe, eu mudei muito. Cheguei no meu ápice, eu pesava mais ou menos uns 85kg. Não há quantos anos? 19. E aí eu falei, cara, eu preciso mudar, não tá dando mais. A ansiedade é uma coisa que a maioria das pessoas engordam por causa disso. Você fica nervoso, sai num lugar novo, tá com alguma coisa nova acontecendo na sua vida, e aí você desconta tudo na comida. E eu era assim. Tudo eu descontava na comida. Felicidade, tristeza, tudo. E, tipo, eu preciso mudar, eu preciso aprender a comer. Eu comecei a entrar na internet, pesquisar Instagram, pesquisar blog, pesquisar canal no YouTube. Claro que na internet tem muita informação descartável, mas... Aí eu comecei bem aos pouquinhos fazendo isso. Eu vi um resultado, eu perdi um, dois quilos, aí eu ficava feliz. Comecei a fazer... Quer dizer, eu já fazia exercício, mas eu comecei todos os dias. E aí, de pouquinho em pouquinho, quando eu percebi, eu já tinha mais de 10kg. E eu fiquei chocada. E aí eu continuei, continuei, continuei. E quando eu olhei pra trás, eu já tinha perdido 30kg. Mas é legal falar que você tava com um acompanhamento. É, eu comecei a ir numa nutricionista. No início eu comecei a seguir as coisas que ela passava. Mas depois eu comecei a ver, eram coisas muito repetitivas. Você acha que você tem que comer uma coisa que você não gosta. Por exemplo, eu não gosto de pão. E ela me passava pão integral duas vezes por dia. Poxa, por que eu tenho que comer uma coisa que eu não gosto, sabe? Muita coisa que não se adequou. Eu comecei a me seguir por conta própria. Daí, ano passado, outra nutricionista lá em São Paulo. Carol, gente, tem um Instagram que diariamente ela coloca dicas de alimentação, motivação pra fazer os exercícios. E o legal é que a Carol não fala Você tem que comer duas fatias disso, gramas daquilo, e fazer dez flexões e não sei o que lá. Ela valoriza a individualização. Eu acho super legal. Porque muita gente pergunta, não é, Carol? Muita gente pede, ah, mas que treino você faz? Quantas repetições? Qual é a carga? Ou, por exemplo, qual a quantidade de batata doce que você comecei? Cada pessoa é uma. Isso. O que funciona pra mim não funciona pra outra pessoa. Acaba lendo uma dieta na internet. Ai, vou seguir aquilo. Ela não gosta daquilo, ela não tem acesso àquilo. E eu vou seguir pra quê? Além da alimentação, também os exercícios, né? Coisa que as pessoas acham que eu pego quatrocentos quilos. Se alguém me ver, vai achar que eu sou uma frango. Eu pego um pouquinho. Assim, antigamente, falava, ah, vou pegar muito pra fazer todo mundo. Chamaramba. O que é importante é, tipo, é uma carga que o meu corpo aguenta de verdade, sabe? Diz o que o meu corpo aguenta não é o seu corpo aguenta. É uma questão muito complexa que é bom você procurar um profissional pra eu te orientar melhor e não chegar na academia. Não, vou botar aqui uns quilos ali e vou fazer. Tem uma coisa da Carol, gente, que é a lancheira dela. Ela vive postando no Easterys e ela trouxe a lancheira. Eu trouxe porque eu tinha que comer de três em três horas. Então aí eu procuro lanche. Quer que eu mostre? A minha lancheirinha, ela é assim, bem grandona. Sai esse compartimento. Tem um revestimento técnico que eu acho bem legal. Eu tinha o meu chocolate. Eu como de lanche todo dia o chocolate. Vocês estão vendo, gente? Dá pra comer chocolate e ficar assim. Aí aqui é o potinho, né? Dois compartimentos. Então você abre os alheres. E aqui tem os dois potinhos. Aí eu sempre deixo um bordenapo também e uma garrafinha d'água. É legal que tem que ter essa disciplina, né? Por exemplo, você está no dia na praia, por exemplo. É muito difícil você encontrar alguma opção legal. Você vai encontrar no máximo água de coco. É a chance de você ver o queijo coalho feito com tantos quilos de óleo. Ou aquele peixe empanado na farinha e não comer, entendeu? Por exemplo, na segunda-feira agora teve o aniversário do meu namorado. Ai, eu vi no seu Easterst um monte de coisa gorda. Gente, vocês não fazem ideia. Brigadeiro e bolo. Um monte de chocolate. Eu não deixo de comer. Eu achei que comer brigadeiro um dia ou comer pizza no outro vai te engordar. Não vai, mas aí eu como. Depois eu volto. Não fico... Ai, já que eu comi... Agora eu vou jacar tudo. Deixa pra outra semana. Ó, deixa eu ficar a semana inteira comendo. Não se comer um dia. No dia seguinte, sobrou pizza, brigadeiro e bolo. Agora eu não vou comer ontem. Não preciso disso agora. Isso é legal também porque a Carol não é aquela chata, bitolada, alimentação saudável. Tipo, ai, não vou na festinha de aniversário porque vai ter bolinha de queijo e Coca-Cola e eu não posso comer isso. Não se privar disso, sabe? Vocês conheceram um pouquinho da personalidade da Carol, a história dela, como que ela engordou, emagreceu. Mas vocês podem acompanhar o dia a dia dela lá pelo Instagram. O que é? Ana Carolina Cura. Ai, sabe o que eu gosto também? Quando você cozinha alguma coisa, fala, ah, coloquei. Isso com isso, deu certo e tal. Eu gosto bastante de mostrar minha rotina pra te motivar. Eu tô indo treinar, pras pessoas verem que todos os dias dá pra você treinar, arrumar um jeito de se encaixar ou de cozinhar alguma coisa legal. Eu adoro experimentar produtos novos da parte fit. Então, eu tô sempre pesquisando, sempre indo nos lugares. Aí, às vezes, eu descubro uma coisa e aí eu mostro, gente, olha o que eu descobri, olha o que eu comprei. É uma troca muito legal, né? Eu recebo muitas mensagens de pessoas que falam, cara, eu li o que você escreveu e, nossa, eu nunca tinha pensado nisso antes, sabe? Como você abriu minha cabeça? Ah, tipo, eu tô ajudando alguém. Saudável não é ruim. É muito bom. A gente pode listar as dicas chaves da Carol. Dica zero. Primeiro, você ter força de vontade e ter um objetivo. Tenha um acompanhamento, é bacana. Segundo, você não precisa virar a louca da alimentação saudável. E terceiro, os exercícios físicos devem ser montados pra você. Quarta dica. A internet ajuda muito. É só a gente conseguir achar pessoas confiáveis. Sim. Bom, gente, essa então é mais uma mulher cheia de conteúdo e com dicas super bacanas que eu trouxe aqui no canal. Se você curtiu o vídeo, sinaliza pra mim, deixa os comentários. Não esquece de seguir a Carol lá no Instagram. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, me manda uma mensagem lá que eu sempre respondo. Um abraço e até o próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.